Música Vi que um rapaz, ele tinha sofrido um acidente no final da moleirinha, ele estaria num via de touro e daí pelo que as pessoas observaram nele, ele saiu do veículo, ele sofreu esse acidente e ele saiu meio desgovernado ali, estava meio inconsciente e eles observaram que ele ajeitou na cintura uma arma de fogo então isso chamou a atenção das pessoas, pelo fato dele sair do local do acidente e ainda estando com uma arma de fogo as equipes foram até o local e logo em seguida chegou a informação de que o veículo envolvido no acidente ele tinha sido roubado há pouco tempo por uma pessoa, estava com uma camiseta rosa e que ele estava armado então as equipes foram para o local, fizeram a procura ali, como ele entrou numa plantação de milho foi utilizado os gães para fazer o farejo, para tentar localizar ele e as equipes entraram no local, se depararam com ele, ele observou os policiais chegando ele tentou fugir, ele acabou tirando a camiseta que seria a identificação dele e logo em seguida ele já começou a atirar contra os policiais militares os policiais revidaram os disparos e ele acabou entrando em óbito no local ele estava com uma pistola 9 milímetros, ele foi o primeiro, ele que atirou contra os policiais primeiro ele, por enquanto nós não temos a identificação dele nós conseguimos observar ali que ele é um homem de entre uns 25 e 30 anos de idade tem várias tatuagens ali que indicam que ele provavelmente já passou pelo sistema carcerário só que nós não conseguimos identificar ele até o momento 30 anos de idade 30 anos de idade